Sacha Grabo é um aventureiro, expert em viagens internacionais, fotógrafo de profissão. No momento, ele é o mais jovem a deter o título de quem mais viajou pelo mundo. Sacha já esteve em 181 países e mais de 600 ilhas. Dos países continentais, ele ainda não conhece Iraque e mais três na África. E em termos das ilhas, faltam algumas no Oceano Pacífico. Eu conheço 181 países, de todos 193 da Nación Unida. Faltam três países, Iraque, Somália e Algérida, e Novas Ilhas. Seychelles e oito países e ilhas do Pacífico. Conhecer todos os países do mundo é uma paixão que Sacha encara com muita serenidade, apesar de conhecer as limitações e as dificuldades. Eu comecei a viajar com tênis, que foi minha profissão antes. Uma vez começo de conta, os países que conheces, e a próxima vez, quando eu vou à Ásia, como assim, eu penso que países eu não conheço em Ásia, e por isso vou visitar esses países. Com os próprios meios, realiza essas viagens, e no entanto, defende que não é preciso dinheiro para realizar os sonhos, mas a vontade acaba sempre por falar mais alto. Dinheiro não está atualmente o facto mais importante da vida. E nesta vida moderna, para muitas pessoas, é muito importante, mas para as coisas que são atualmente mais bonitas, como praia, como vida natural, sol, todas essas coisas são livres. Banhado pelo espírito aventureiro, quisemos saber o que ele come e onde dorme durante a viagem. Come com bananas, pau, não sei. Eu tenho também muitos amigos que gostam muito do que eu fazia, e me ajudam um pouco com um quarto para alguns dias, ou não sei. Normalmente eu viajo com carona, boleia, isso custa nada. Sasha, enquanto estiver em São Tomé e Príncipe, vai desfrutar a beleza natural das ilhas e fazer um pouco daquilo que sabe, jogar ténis.